Oi gente, eu tô aqui no Shopping Rural, junto com o Gustavo, ele é veterinário e ele trouxe aqui o boi Ferdinando, que eu vou tentar montar daqui a pouco. E qual que é a raça dele? Tudo bem? Ele é da raça Girolando, ele tem em torno de 5 anos. Ele é pra exposição, passeio, é super manso. Bem mansinho, agora nós vamos ver se é mansinho mesmo que eu vou tentar subir. E eu confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo, então vamos ver o que vai dar. Vou lá tentar. Gente, pausa nesse vídeo, vocês já vão ver até o final do passeio que eu dei no boi Ferdinando, mas antes, vamos lá dar uma olhadinha no Shopping Rural, que tá cheio de coisa legal. Eu vou mostrar tudinho pra vocês e aproveita e segue eles lá nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bora! Agora eu vou levar vocês pra conhecer a loja Shopping Rural. Ó, eu já tô aqui na frente, a gente tava lá com o boi ali, o pessoal tá tirando foto e tudo mais. E vou mostrar tudo aqui pra vocês, tem muita coisa legal. Gente, olha que coisa mais linda que tá saindo do banho rosa, todo caprichado e muito, muito, muito cheiroso. Tchau, tchau! Gente, acabei de vir conhecer a clínica aqui do Gustavo, que é o veterinário, e ele atende no horário comercial aqui. Vou mostrar um pouquinho da clínica pra vocês depois e conta aí pro pessoal um pouquinho. É, então a gente trabalha com vacina, atendimento de cão e gato, né, aqui na loja. E fora da loja eu também atendo grandes animais, boi, cavalo. Se precisar fora de hora pode dar uma ligadinha também, né? Isso, com certeza. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a clínica. Gente, olha que legal que tem aqui. Tem vinho pra cachorro, cerveja, aí tem esses molhinhos pra pôr na ração. Tem o iPad Box, que é super legal, ó. Vem todos esses itens aqui dentro da caixinha, é super legal, gente. Vem muita coisa gostosa pro pet. E tem também panetone, sabor carne. Eu já garanti pros meus cachorrinhos, lógico. Depois eu mostro pra vocês eles comendo, porque deve ser bom, né, gente? Tem também aqui toda a parte de ração e acessórios pros pets, pra gato, cachorro, passarinho. Tem também a parte de piscina, então tem bastante coisa. E tem também novidade aqui na loja, que é a parte de jardinagem. Lá no fundo as caminhas. Tem também aqui os tapetes higiênicos. Esse aqui que é bem legal pra esse calorão agora, que é o tapete gelado pro pet. E aí tem aqui a parte de shampoos, né, a parte de banho. E esse aqui também que é bem legal, que é o conjuntinho do pode e do não pode pra você educar o seu cãozinho, né? Pra não fazer xixi, pra não fazer necessidade dentro de casa. E muito mais, galera. Então venham aqui pra vocês conhecerem, que tem muita coisa legal aqui. Aqui na loja a gente tem a parte da farmácia também. Nessa farmácia, a gente tem a parte de vermífago, pra cão, gato, cavalo. Tem a parte de ectoparasiticida, que é o quê? São medicamentos que combatem pulga, carrapato, sargo. A gente tem também pra cachorro, gato, com vírus e equinos. Aprofundando um pouco mais aqui, tem a parte medicamentosa. Tratamento de antibiótico, também pra cão, gato, cavalo, com vírus. Antiflamatório, injetável e em pomada, que também é comprimido. Anestesia, produtos para aves, contendo antibiótico, vitaminas, vermífago, tudo para aves. Tratamento homeopático, esse é específico pra equinos. Tem toda essa linha. Tem também a parte de ouvido. Então produtos para limpeza de ouvidos e tratamento. Tem também oftalmico. Tem também a parte de respiratório. A parte de gastro. Homebrazol, sinabol, serenia. Tem a parte de vitamina. Pratão, cavalo, com vírus. O que é isso? Pessoal, novidade aqui na loja. É a parte de roupas. Tem chapéu, boné. Tem botas também, botina. Tudo da marca Sapodidos. Tem feminino e masculino também. Tá muito lindas as peças. Aí vocês vêm aqui na loja pra vocês verem mais de perto. Aqui tem também carteira. Tem vários modelos. Tem canivete, cinto. Tem putelo. Olha que bonito. Tem esse modelinho de porta-copos. Óculos. Tá bem bonito também. E tem essa caixa toda chique. Olha só que lindo. Agora sim vocês vão conferir o que que deu na minha tentativa de andar no boi Ferdinando. Será mesmo que eu consegui? Será que eu caí do boi? Será que ele era bravo? Ou se ele era mansinho? Fica até o final do vídeo pra você conferir. Aí você tem um lado só que você vira. Tá? Tá. Tchau. 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 E é isso, gente. Deu tudo certo, sim. O boi Ferdinando é super mansinho. É o boi mais manso que eu já vi. Além de ser muito, muito lindo. E eu amei demais dar uma voltinha nele. Se vocês quiserem muito, eu posso tentar de novo em algum lugar mais longe e a gente ver o que dá. Deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. E venha aprender a dançar country comigo. Já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você. Se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal, manda ela pra mim. E se você tem uma loja, uma marca e quer fazer parceria, só vem falar comigo. Vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.